Vamos lá, continuar aqui com Farquaad 6, 30 minutinhos aí por vídeo E vamos lá, velho. O que você tá vendo aqui, mano? Esse cara é muito melhor que o meu, cara Solta, solta, tá solto Beleza, a gente tem que fazer aqui extração cirúrgica, cara Operar os antibióticos, acho que os antibióticos aqui, acho que é pra cirurgia da Thalia Talvez podia, velho Correza, velho Pô, os caras é lá Caraca, velho Era pra ter usado a seringa, velho Eu não consigo usar a seringa de cura dentro do carro, mano Ah, explodiu o carro, velho Falei Porra Tem soldados ainda atrás de você, guerreiro Cuidado Eu ainda tentei ver, cara Era a base de inimiga Mas sumiu A placa, velho A bandeira Cadê a placa, velho? Falou em placa, cadê a placa? Fica bem aí, onde você tá? Acabou 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 Não, porque já tinha sido destruído, né? Foi de boa Problema com o alarme disparando, não deu pra fazer É muito fácil, né, cara? Esses postos avançados do Farquise aí é fácil demais Que isso Não é compatível, cara Com o poder de fogo que a gente tem, velho Tem muito pouca gente Vai recuperar os antibióticos Eu tô aonde? Eu tô aqui Ah, tem antibiótico aqui, porra Antibiótico pra ser tomado aqui Opa Manda Aqui Desembucha aí Dani, tenho mais um objetivo pra você É uma artilharia antiaérea Vamos marcar no seu marco Graças, graças Meu Deus, é É Tem que comentar nada sobre aquilo ali, não, né? No, suas histórias malucas falam por tudo, Dani Consegui Aí, Matias Tô com os remédios Mui, binandani Traz pra mim, barial Rápido, pelo bem da Thalia Te vejo já já Não consigo fazer viagem rápido pra lá, mano Não vai, né? Que pena Hora de, bora de moto mesmo, vai Tudo isso vai andando Infelizmente, né? Ah, vou de moto mesmo, cara Eu ia catar o carro, mas deixa quieto Vou de moto mesmo, que é até mais divertido Eu gostaria que fosse mais rápida, né? É a moto Ó, faz ok, né? Tá? Ó, tá? Ó, tá? É bem aqui. Caraca, ela tá me tirando no pescoço. Achei que tinha sido de raspão. Isso aí não fala mais, hein? Comer o canadinho. As imagens do zoológico do Castilho mostraram o custo do paraíso dele. O show inspirou milhares a nos seguirem. A rádio Libertade inspira mais. Mas vocês viraram uma distração. A Maria morreu. O Vivero é o novo alvo. O Dr. é a chave pra ferrar a máquina de dinheiro do Castilho. E ele tá na capital. Ele não tá lá. Meu pessoal tá de olho nele. Fiquei cara a cara com ele. O Dr. é viciado no trabalho. Não vai a lugar algum. O Matias tem informações. Sérgio Esteves, braço direito do L. doutor, matou centenas com os ensaios clínicos dele. É assim que pegamos L. doutor. Você não ia fugir pra América? Demorou demais pra achar a coragem. Eu sabia que você era militar. Paolo. Tem razão. Não sou sua líder. Mas você nunca se comprometeu e agora tá ali e tá executando pessoas? Revolução é caos. Mas um líder cria as próprias regras. Vamos. Vamos lá, cara. Você decide. Eu decido? Decido o quê? Do lado de quem que eu vou ficar? Como é que é? Pedro Torreiro. Ele sim era um puto. O que que eu vou decidir? Agora que a mamãe e o papai se foram, precisamos do Sérgio. Vou achar ele. E aí vamos atrás dele, doutor. Jorizo, vem cá. Tem como mandar a viagem rápida pra lá ou não? Não, né? Nem precisa. É próximo também. Tração cirúrgica pra cá, velho. Olha, eu vi que aqui tem... Uma pista de pulso. Vou catar um avião, mano. Cata aquele aviãozinho. De aviãozinho a gente... A gente segue o nosso rumo, cara. Para, velho. Ah, aqui, ó. Carrinho aqui que voa. Eu tenho que encontrar esse carro por Yara. Não achei ainda, velho. Porra, não tenho nem ideia onde vai ter um carro desse, velho. Não sei não, hein. Bora voar, bora voar. Só vamos. Daniel, Juan, tô com um problema. Perdi contato com meu velho amigo Billy Pappi numa península da Costa Leste. Ele tava transportando o pacote, é... valioso. Que pode determinar o destino da liberdade. Mais lembrancinhas pra Cia? Ou o Anton vai sair de dentro do pacote que nem num bolo surpresa? Já perdi muitos dentes, Juan. Não, o papo é meu. Consultou um mexicano e um baita guerrilheiro. É melhor não tá me sacaneando. Acha que derrubaram ele? Ou, caiu sozinho. Só descobre se ele tá bem e pega aquele pacote. Escutou a banda aí, né? Que cara, velho. Ó as árvores surgindo. Ó as árvores spawnam aqui igual o Assassin's Creed. Igualzinho. Tá tudo levantando do solo. Bela casa. Seria aranista parece que compensa. Porra. Melhor olhar lá dentro. Oi, é o Paolo. Achei que você ia querer saber que tipo de monstro o Sérgio é. Puta memierda, fez milhares de experimentos desumanos com o Paias. Até crianças, Dani. Filho da puta, é doentio. E tudo isso só pra deixar a Bio vida rica. Conho. Preciso pegar esse desgraçado. Você vai. Suerte. Não, aguenta aí, velho. Pra ativar esse alarmezinho aqui, né? Prefiro quebrar, né? Meio mais rápido. Próxima vou quebrar. Agora é na bala, velho. Agora é na bala, velho. Sérgio, deixa eles cuidarem dos soldados. Só se concentrem em achar o Sérgio. Graças. Com quem você anda falando? Sérgio, é o Edgar Reyes. A guerrilha tá atrás de você. Vem até aqui e nós vamos te dar a proteção que merece. O Castilho precisa muito de você e eu também. Ainda temos muita coisa pra fazer. Matias, alguém avisou ao doutor que a gente tava chegando. O Sérgio tá fugindo. Eu e o Paulo já estamos indo. Não deixe esse filho da ponte escapar. O desgraçado é um assassino. Porra, quem é que foi que avisou, cara? O Sérgio tá fugindo pra onde? Vou lá pra baixo, cara. Dá pra ir planando pra lá, será? Bora ver. Acho que dá, né? Dá pra planar por uma boa parte aqui, né? Não vai passar desse murinho aqui, ó. Se não tivesse o muro, passava, hein? Vai escavar, vai escavar. Tem que escavar. Passou. Rapidinho, tá lá embaixo. Olha só. Esse planador ajuda demais, mano. Não sei o que eu faria sem o planador, mano. Olha que tu foda. Mas se eu tivesse o Supremo do foguetinho, tu ia ver, velho. Ah, captura o alvo vivo. Tem que tá vivo ainda. Não posso matar, não. Ainda bem que eu não tinha o Supremo então, velho. Ainda bem que eu não tinha equipado, velho. Se não, eu já tinha morrido, já, aquele cara, velho. Uma hora ele vai parar, mano. E aí, cara, eu já tinha o Supremo do foguetinho aqui, caralho. Não, né? Não foi nada, velho. Foi nada. Concussão de grau 2. Foi o doutor lá. Laceração. Ombro deslocado. Matias. Deixa eu adivinhar. Você vai me tratar para provar que é um médico melhor que eu. Cadê a porra del doutor? No centro de processamento do Vivir, o edifício 13. Mas que caralho, Paolo? Achava que o doutor controlava os campos de páreo sem ter gente, tipo esse nojento? Nada disso. Nada dessa merda toda estaria acontecendo sem médicos como ele. Por inferno. Acabou a piedade. E também é um antismo crâniano grave. Merda. Tá, né? Tá mexendo ainda, hein? Tá mexendo, hein? Porra. Pode acertar isso. Caraca, porque o fogo dos geris, ele correu para a água, velho. Dani, vem me encontrar no mirante perto do laboratório da biofílica. Vou me atacar o doutor onde ele mora. Já era a hora, porra. A gente vai matar ele, Dani. E também vai acertar o castilho onde dói mais. Na porra do bolso. Olha só isso, Paolo. Você me fez sorrir. Até mais. Que isso, que isso, que isso, cara. Porra, até que fim, velho. Até que fim tá tendo a ação, mano. Porra. Tava de saco cheio já, mano. Vai pra lá e pra cá fazendo cada coisa inútil. Eita, que isso? Não tá com o refém aqui dentro, não, né? Filho dos caras aqui, né? Tá liberto, tá liberto. Tinha que dar pra abrir. Prefeita! Filho dos caras aqui, né? Filho dos caras aqui, né? Preciso do veículo. Preciso do veículo. Filho dos caras aqui, né? Filho dos caras aqui, né? Não vou fazer nada porque eu tô te roubando o carro, entendeu? E eu não vou fazer nada contigo, não. Mas tranquilo. Eita! Filho dos caras aqui, ó. Filho dos caras aqui, ó. Filho dos caras aqui. É, pra lá a gente só vai naquela calma, entendeu? Não tem nem muito o que fazer aqui, cara. Acho que não tem meio mais rápido pra chegar lá, né? Quase, quase. Nem inventa que eu não encostei, velho. Te jogou, o cara se jogou, velho. Olha lá, pode ver que ele tá levantando e se jogou, pô. Ó. Pra cá, velho. Viu pra ver aquela placa, onde que ela foi, né? Nossa, mano. Tem vários bugzinhos, velho. Farquay 6 é... É tipo o Farquay 5, mano. Com uma história diferente. Não tem muita mudança. Principalmente dos gráficos. Os gráficos é tudo mesmo, velho. Os gráficos aqui é... O Farquay é a história, mano. O Farquay é a história. Já jogo o Farquay sabendo que... Não vai ter tanta mudança, velho. Tem ali um aumento na vegetação e tudo mais, mas... Questão gráfica não, velho. E aí... Tem isso aqui, pô, esqueci, véi. Paga fogo em tudo e mais. Manda. Prédio 13. Foi aqui. Prédio 13. Vivero, os párias, tudo começou com a merda que tá escondida aqui. Eu acho que isso só vai dar certo se a gente se separar. Vou chamar alguns guerrilheiros. A gente vai plantar explosivos e fuder de vez essa operação do Vivero. Não vai ser fácil. Mas você vai ter que dar um jeito de entrar naqueles prédios e matar o filha da puta. Hoje somos nós ou ele. A gente não vai ter outra chance depois dessa. Você me ajudou a acordar, Dani. Eu tava fugindo do castilho, da Maria e de todos eles. Agora os desgraçados fogem de mim. Isso é pela Thalia. A gente vai mandar o desgraçado doentio pra cova. Tranquilo, cara. Tranquilo. Se segura. Pode ficar de boa aí que eu vou lá. Vou passar pra mim mesmo. É isso? Aqui, ó. Pronto. Melhor olhar por onde ando. A gente veio aqui fazer a baguncinha, entendeu? Adios, reforços. A gente veio aqui fazer a baguncinha, entendeu? A gente veio aqui fazer aquela baguncinha, cara. Uma certa porra da câmera, velho. Que que é isso, mano? O que tá acontecendo? É mais rápido entrar na bala. Né? Esse lugar foi feito que nem um banque. Você vai ter que usar a cabeça pra entrar nesses prédios. A cabeça o que, porra? Cuidado a força bruta mesmo. Trancada pra valer. É lógico que tá trancado. É lógico que tá trancado, né? Matar esse malu queimado. ver Que isso, velho Essa arma é muito ruim, mano Ao mesmo tempo que ela é boa, ela é horrível Essa daqui, ó Essa daqui é boa no stealthzinho, mano Atirar na doideira não pega uma bala Acabou, né Falou que eu vou ter que entrar por cima Tem que entrar por cima, pô Tem que jogar alguma coisa por cima ali, velho Vou atacar uma bomba, opa, caiu, matei Deixa eu trocar de... Deixa eu trocar aqui, velho Bota o... Bota o foguetinho, vai Tudei o início do jogo com esse foguetinho Agora que eu vou mudar, né Certo de compra? Vamos lá! Vamos! Rápida! Vamos lá, vamos lá! Acabou, né? Agora me veio um lutar ao correr, caraca, velho, sério, daqui a pouco vem um helicóptero pra cá, velho Eu tenho que ver qual vai ser o ponto, como é que eu vou subir aqui em cima, cara Ter catar o helicóptero é sacanagem, né? Ter catar o helicóptero pra subir em cima desse prédio aqui, meu Ele tem escada, mano Eu tô vendo que tem escada pra subir ali Pensando nisso Deve ter algum ponto aqui pra eu jogar o... Jogar aquele rapel meu, cara Trancada pra valer Tá trancado, velho Onde é que eu vou achar a chave disso? Ué, tem gente ainda? Deixa eu matar todo mundo Que isso, queridona, que isso Eu vou ter que derrubar um desses helicópteros aqui, velho Eu fiz tudo isso pra isso? Pô, subi em cima lá toda, velho Achei que aqui não podia ser acessado Vou fazer o seguinte Vou derrubar aquele helicóptero, velho Muito obrigado por derrubar aquele helicóptero lá, mano Ué, voltou Bom, derrubou, né? Só não for caído E aí Esse helicóptero tinha que ter caído Ah, ele cai e explode ou eu perco o helicóptero Aí é foda, velho Caraca, os caras me botam lutar ou correr dentro da missão, velho Boa sacanagem, velho Lutar ou correr com a missão em andamento, mano Porra Desnecessário demais E aí E como é que eu vou entrar naquele andar ali, velho Pode ir, chorizo Deixa eu vir aqui, mano. Já sei, já sei, já sei. Mesmo... mas tá cheio de inimigo aqui, cara. Não dá pra... Tem que ser rápido, peraí. Tudo infinito essas porra aqui, velho. Óbvio, caralho. Daqui eu escorrego. Daqui eu escorrego praquele prédio ali, eu vou correndo e dou meu jeito, velho. Isso vai me levar pro telhado. Pronto. Depois que eu já chego aqui, tu fala que isso vai me levar pro telhado. Depois que eu já cheguei. Já sei, né, velho. Porra de sacanagem, velho. Já percebi já, mano. Olha o telhado aí, ó. Pronto, pronto. Vou dentro. Tem uns trajes de... né? Tem uns trajes aí. Eita, minha perna ficou dormindo. Tem uns trajes do completo. Eles vieram destruir tudo o que nós fazemos. Matem todos eles. O cara sofreu ali, hein. Eita, minha perna. Estamos sendo atacados por terroristas. Ai, eu... Defenda o vizinho. Você? Defenda o caminho, Maurício. O doutor é um monstro. Não dispara! Fode com eles, Paolo. Aprendimentos do complexo. Desviar ou destruir tudo o que nós fazemos. Matem todos eles. Você tá bem? Consegue andar? Andar? Não dá nem mais um. É a segunda vez que vocês... Impossível. Os instintos são bons. Nossa senhora. Mas você não passa de um rato ao meu abdicion. Não abrindo, Dani. Não. Ah! 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 Caraca velho, me lasco velho, aí tem uma pinga que passa. Os caras é pior que o castilho velho, te vejo no inferno, te matei foi, caraca. O que a gente vai fazer com essas pessoas? Isso foi a melhor coisa que você podia ter feito por elas. A gente precisa sair daqui. Ela é semi-hater. Juan já está a caminho com um helicóptero. Juan? Será que... Acharam que o professor morreu de que você estava tomando? É porque a solução tem uma mulher para cruzar. Paulo, me encontra no helicóptero. Juan? Valeu. Juan? O Paulo não está aqui, porra. Estou vazando, filho. Jornos! Vem aqui! Como assim? Para ele estar junto! Tornos! Jornos! O plano caiu bem agora, viu, Paolo? Eu me encaminhava, você tá impromissando. Eu tô lutando pra sobreviver aqui. O canal tem andado o telefone! O quê? Um cadáver andando, ela falou? Lá vem a porra da cavalaria. Inimigos no ar. Granada! Granada! Minha! 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 E aí 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 Pô, sério, o cara invade aqui Pô, na porra da arma, o cara não sai da arma, velho, caraca, mano Pô, tem que esperar alguém vir me salvar agora, mano E aí, velho Caraca, maldito momento que eu peguei essa arma, hein Caraca Fica ela na cama, mano Que isso? Tá descendo, hein Ah, amanhã deve ser o castilho, hein Eu acho Será, mano Veja a hora, mano Vocês nunca ouviram Pedro Torreiro? Essa geração tá perdida Ele nunca parei de falar? Não Tá ali Eu Ah, toma um tiro na garganta e tá falando normal, velho Sua voz tá... diferente É a primeira vez que ouve a minha voz Quer dizer que vai marchar comigo até a esperança? Vou lutar por você Vou botar uma bala na cabeça do castilho por você Mas não pense que eu vou me esquecer do seu papo É fácil falar de família e igualdade quando não tá administrando um país Quando sua revolução acabar, a minha não vai ter nem começado ainda Então vamos tornar isso público Sim, capitão Rainha Clara Digo chefa Meu nome é Paz 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 Que tal o nosso novo comandante dar um discurso pra Rádio Libertade? Burrão Vamos fazer essa porra Vai contar pros outros que a libertad foi ideia minha? Merda Nunca vai largar esse osso Odeio essa música do caralho Não é nenhum Pedro Torreiro É isso aí, Edda A revolução tendrá O povo não aguanta mais Aia com a Iara unidade, meus irmãos Que aqui venimos para luchar Agora o castilho vai falar alguma coisa, não vai? Eu acho que vai Aí ó Esses terroristas que nos assolam não querem o bem de Iara Eles almejam somente o caos Ele tá bem acabado, hein? Eles... Diego Si papá Almejam somente o caos Isso está muito ruim Você já usou essa frase? Nossa, tá tendo que maquiar muito ele, olha a cara dele Abriu isso? Si senhor presidente Toca de hora e hora, senhor presidente Eu reconheço a sua voz Gostou do meu presente? Você o matou, mas que surpresa terrorista E as informações que conseguimos permitirão interceptar dez remessas do seu precioso viver Deixe-me fazer uma pergunta, senhorita Garcia Quando eu estiver morto e ar em chamas Qual seria o seu plano? Fazer ciranda e cantar em volta da fogueira? Droga Quem te contou, fascista? Me chame de El Presidente Caraca Ligue a câmera, estou pronto para falar com eles Não dá não, hein Ah, ele soltou os negocinhos da mão, velho Filma do senhor presidente É com grande tristeza que eu venho anunciar a morte De um real herói deste paraíso Doutor Edgar Reis Além de ser o grande gênio por trás do viví-lo Ele também era um amigo próximo Tá, né Por isso que foi tão difícil, porra Bom É isso aí, eu acho que o próximo agora vai ser com o Castilho, cara Meu Deus, que seja com o Castilho logo, velho Caraca, eu não aguento mais não, mano Tá muito longo isso aqui, velho Fala, que tu quer, cara Vai esperar um telefonema, né Eu vou receber um telefonema Eita porra O que que eu fiz? Não, eu vou cortar um carro aqui e vou dar uma volta, velho O que que eu vou dar uma volta, mano? Dá pra que eu recebo um telefonema aí, entendeu? Eu tô na guarda do telefonema Pode ser coisa importante Tô esperando, né Pega lá O que que tá acontecendo, Ruan? É, claro Ruan, vem logo Esse é o dia D, Tony A porra do dia D Ah, porra Dia D, dia D, que que é dia D, velho Será que agora a gente vai pegar o... O Corvio do Leão? Caraca, olha lá, velho Ih, o Corvio do Leão aqui do lado, do lado, velho Isso é bom demais, velho Só vamo